Então, o mercado de trabalho, ele se tornou uma fábrica de genéricos. Fomos instruídos a nos moldar para caber e perdemos a habilidade de nos moldar para compor. Nas prateleiras dos cargos e funções, acumulamos muitas capacitações, títulos, mas estamos apertados em soluções validadas que levam aos lugares já conhecidos. De onde virá o autêntico? É nossa função criar espaço para que a singularidade que somos exista através das posições que ocupamos. É preciso reintegrar a capacidade técnica com inteligência criativa. Hoje o bate-papo, então, é sobre posicionamento autêntico e a importância de se reconectar com a autenticidade e ocupar de si qualquer cargo e função. Antes de passar a palavra aqui para a Maris, que eu quero explicar para todos vocês que estão acompanhando a live, para participarem também, interagirem conosco, enriquecendo ainda mais esse debate. Basta levantar aí a mãozinha quando quiser pronunciar, que será muito bem-vindo à participação de todos. A proposta aqui é de um debate, de uma conversa e que seja realmente muito enriquecedora. Marisca, então é com você, fique à vontade, o espaço agora é todo seu. Então, vamos voltando à fábrica de genéricos. Quem é você na prateleira do mercado? Eu comecei a utilizar esse termo fábrica de genéricos depois que, depois de um ano e pouco, trabalhando no núcleo singular e percebendo como que as coisas acontecem numa dinâmica muito formatada. Nós nos tornamos uma fábrica de genéricos uma vez que a gente vestiu a missão de ser alguém na vida. Então, todo mundo está aqui comigo, somos 43. Por um acaso, lá na infância, alguém escutou alguma coisa do tipo, você precisa estudar para ser alguém na vida, você precisa trabalhar para ser alguém na vida, você precisa fazer isso ou aquilo para se tornar alguém na vida. Todos nós escutamos isso, certo? Se não foi diretamente daqueles que nos cuidavam, não era dos professores, era do grupo ao redor, o direcionamento contínuo era de que você deve fazer algo, deve se preocupar em se tornar alguém na vida. Aqui a gente começa uma questão importante. Se eu preciso me tornar alguém na vida, parto da premissa de que eu não sou ninguém. Então, eu chego aqui criança, cheia de talentos, com a minha humicidade, com o meu valor único, com o meu jeito exclusivo, e logo no meu sistema familiar eu começo a receber direcionamentos de que eu deveria me moldar para a cadeia. De que eu deveria me tornar alguém, não sou ninguém. Então, a gente começa a empreender uma missão de atender as demandas, primeiro daquele primeiro grupo, depois do grupo da escola, mais para frente do mercado. Sempre com a intenção de se tornar alguém. Tanto que a gente empreende em cursos profissionalizantes, com a intenção de se tornar alguém, mas sempre carregando aquela notícia de que eu não sou ninguém. Afinal de contas, se eu preciso me tornar algo, significa que o que eu sou não é o suficiente. E isso é fácil de entender, é fácil de perceber a materialidade disso. Uma vez que a gente vai fazer recrutamentos, a gente pede o currículo, ao invés de conhecer quem é a pessoa. A gente quer saber o que ela estudou. Depois a gente quer saber quem é ela. Então, a gente primeiro começou a empreender em direção a quem eu deveria ser. E muitos de nós empreendeu com muito sucesso. Encontrou um parâmetro de quem eu deveria ser e foi atrás disso. Foi fazendo faculdades, escolas. E aí, em algum momento dessa trajetória, a gente começa a se confundir com os papéis e não consegue mais saber quem eu sou. Eu começo a me apresentar. Eu pergunto, por exemplo, Fernando Manfi, quem é você? Ele vai responder, eu sou CEO de tal empresa. Eu pergunto, Isaac, quem é você? Ele vai falar, eu sou doutor de tal coisa. Quem é você? Não o carro que você ocupa. Não a função que você exerce. Mas quase nenhum de nós sabe responder quem somos nós, a ponto de a gente tornar normal se apresentar no mundo a partir do cargo que eu ocupo. Ou da faculdade que eu estudei. Do título que eu alcancei. Eu não sei responder quem eu sou. Eu sei responder o que eu faço. Isso foi ficando tão distante que eu me confundi com o que eu faço. E como eu, vários fazem. Eu pergunto, quem é você na prateleira? Porque com as formações que nós temos, existem vários. O que diferencia um de outro? Muitos de nós chegam no corporativo com várias faculdades, vários instrumentos, várias ferramentas, exatamente iguais aos tais concorrentes. A outra pessoa que poderia exercer esse cargo. O que nos diferencia um do outro? Se não as formações? A tal da singularidade. Aqui um ponto importante que eu gostaria de deixar antes de passar para o próximo slide é a missão de ser alguém na vida carrega a notícia de que eu não sou ninguém. E a gente empreende muito com essa informação guardada. Com essa sensação de que devo fazer mais. De que preciso de mais para poder caber nas melhores prateleiras dessa fábrica. Marisca, só um comentário. E aí, gente, pedindo para vocês participarem, tá? Podendo interromper sim, porque está combinado isso, né? Mas assim, a gente fica cada vez mais, né, Marisca, subindo de prateleira. Faz sentido isso? Porque você está aí com uma prateleira que tem vários níveis, né? A gente fica tentando subir de prateleira, fazendo mais cursos e mais cursos e mais cursos, sempre querendo se direcionar, mas na hora que você chega lá em cima, de novo, você está com um monte de gente exatamente como você, né? Procurando sempre subir na prateleira, mas de um lugar que não é exatamente um lugar mais autêntico nosso, sempre no lugar da busca por nos preencher com algo a mais, certo? Certo. É o que eu estou trazendo aqui nesse próximo slide. A gente recebe um input dessa fábrica de genéricos que eu devo buscar ser mais e melhor ao invés de ser eu. É como se a gente começasse a jornada em direção ao mundo e tivesse uma bifurcação. Por aqui, cheio de holofotes. Ser mais e melhor. Por aqui, uma entradinha meio desconhecida. Ser você. É difícil a gente encarar. Deixa eu fazer uma provocação, exatamente porque talvez algumas pessoas também estejam, alguns dos nossos ouvintes estejam pensando, mas não é esse o processo, talvez, de ser altamente produtivo, de resultados, não é exatamente fazer mais e melhor? Onde que isso se distancia, os resultados e a produtividade, do ser você? Ótima pergunta. Depende da singularidade, vamos nós. A gente, Isaac, se instrumentalizou continuamente para ser mais e melhor. A gente tem esse input desde a infância de que a gente deve fazer escolhas pautadas em vantagem, não pautadas na minha escolha, na minha intuição, no meu encaixe, no meu talento, em como eu exerço, no meu conforto, na minha liberdade. Eu fui treinada a fazer escolhas que estão pautadas a mais e melhor. Eu mesma, posso contar para vocês. Lá na minha infância, eu entendi que se eu fosse a mais sabida, estava garantido os melhores cargos. E eu fui empreendendo e me tornar a mais sabida. Mas quem está aqui e já viveu isso, sabe que você pode se tornar a sabida hoje e amanhã lançarem um novo curso. E quem correu na frente primeiro, vai se tornar a mais sabida antes. E aí, então, tem uma roda que é girando atrás de mim, dizendo, ó, você quer ser a sabida? É mais e melhor continuamente. Porque a qualquer momento alguém pode tirar o seu lugar. Porque o lugar é de quem é mais e melhor. Então, essa dinâmica correndo. Essa dinâmica, Isaac, fez o que está acontecendo com a gente hoje. Burnout, produtividade a custo humano, a custo de processos. E essa produtividade excessiva que está fazendo a gente adoecer, quebrar. E nem é uma produtividade tão eficiente, uma vez que ela não é sustentável. Mas é uma produtividade. Mas tem uma outra dinâmica que fica engraçada. Tem pessoas que aderem a esse mais e melhor e dão suporte a essa máquina exaustiva. Mas tem pessoas que não aderem. Mesmo com conhecimento técnico. E aí as empresas começam a convidar colaboradores para tentar acordar o estímulo daquele. O entusiasmo daquele. Fazer ele se engajar. Ele tem todas as capacitações, ele tem todos os títulos, ele tem tudo, mas ele não se envolve. O que a gente pode ensinar para a pessoa se envolver? Que título existe que faz com que a pessoa se envolva com aquilo? Nenhum. O que faz com que ela se envolva com aquilo é a identificação dela. É o reconhecimento, a vontade dela parte de dentro para fora. Então, se ela não tiver uma identidade conectada àquilo, se a singularidade dela não pode ser expressa ali, ela está pautada no funcionar para caber. Sendo que se eu tenho alguém singular, ou seja, livre para ser ele mesmo, ele tem quase a função, o acordo de inserir a si mesmo no contexto. Sua intuição, sua visão, seu morogondó, seu ponto de vista. Ele não está ali para caber, ele está para compor. Olha a diferença. Em ambos os casos eu preciso remodelar. Diga. Desculpa. Essa pergunta do Isaac também me provocou uma reflexão. Que é... O grande espaço que fica, né, gente, é quando a gente olha para isso e pensa assim, quando eu não confio em mim. Porque se eu não me conheço, como se eu não me percebo singular, eu acabo não confiando em mim. Então, eu estou sempre buscando coisas fora de mim o tempo todo. Então, também tem a ver, né, essa ponte que a gente faz, né, que a Mariska está trazendo, né, Mar? É uma ponte de... Quando você se reconhece, você passa a se conhecer. Portanto, você começa a confiar mais em você. Não é isso, Mar? Isso. Não tem sentido isso? Você tira o polo de referência, né? Então, se eu estou compondo para caber, a minha referência está fora. Eu preciso se tornar uma estudiosa do modelo. Eu preciso saber ler e me encaixar. Para caber, pode ser que eu ocupe mais espaço, porque eu estou com medo de perder ele. Pode ser que eu retraia, porque eu preciso não caber naquele lugar. O polo de decisão está fora. Quando eu trago para a singularidade, eu não estou mais me moldando para caber e eu estou com a função de me moldar para compor, né? Eu estou com a responsabilidade de participar ativamente daquele grupo, daquela decisão, daquele processo. Me moldar para compor. O eixo tem que vir para dentro. Então, eu paro de usar a referência fora, porque eu não estou procurando um molde, e começo a buscar dentro o que é do meu ingrediente que cabe naquele contexto. Então, eu tiro a minha decisão de fora e passo a usar o meu centro como polo de decisão. E como que isso pode ser construído, Marisca? Uma vez que... Quando você fala, por exemplo, do caber, me remete muito à infância, porque, de certa forma, na nossa infância, nós somos muito orientados a caber e não a compor. Por exemplo, olha, você vai na casa da sua tia, mas se comporta e não vai comer daquele jeito. Ou, olha, você está na igreja, na igreja você não vai falar aquelas coisas que você fala com seus amigos. Olha, a gente está indo para a casa de fulano, você tem que agir assim, assim, assado. Ou seja, a gente está sempre sendo, desde a infância, orientados a caberem espaços e não a sermos nós mesmos, com a nossa espontaneidade, com a nossa alegria, com o nosso jeito, com a nossa singularidade. Como quebrar isso e construir exatamente esse processo que você traz? E se você prestar atenção, Isaac, isso começa na família, vai para a escola, chega na empresa. Em todos esses lugares tem um conjunto de normas e regras para caber, não para compor. Vocês entendem a diferença de novo? Para caber e para compor. A família, Isaac, é o que eu trouxe aqui, é um artista chamado John Boford, ele é um ilustrador super polêmico, e ele traz essas imagens de focos sobre essa dinâmica que eu chamo de fábrica de genéricos, onde a gente vai reproduzindo os passos validados para resultados garantidos. O medo faz com que eu não inove, faz com que eu queira garantias, ao invés de segurança. Garantia é repetir aquilo que deu certo, como se isso fosse uma verdade ainda por cima, como se a gente fosse repetir os passos e fosse garantido que eles dariam certo. Mas lá, na infância, nessa cultura, é transmitido a gente uma série de diretrizes, e vai caber dentro de cada universo, onde cada um nasceu, como é que era a cultura daquela empresa, vamos dizer assim, em teatras que nos recebeu. A nossa primeira firma é a nossa família, e ali já tem uma cultura, moldes de funcionamento, e eles, não estou aqui querendo culpar ninguém, para entender, a família também foi modulada para o anterior, o poder de escolha e a singularidade é alguma coisa que pode ser discutida agora mesmo, porque, alguns anos atrás, a gente nascia sem muitas escolhas. Você nasceu numa família, a sua profissão já estava escolhida, seu marido, sua esposa já estava escolhida, se você era uma mulher, você já tinha determinadas funções, se você for homem, você já tem determinadas possibilidades, dependendo do seu time de futebol, está escolhido também, dependendo, vocês entendem? A gente tinha isso já determinado pela família antes, estou brincando, mas é novo você poder escolher um time de futebol diferente do seu pai, hoje. Antigamente, ele não era permitido. Então, tem uma série de coisas que a gente recebeu nesses inputs, que a gente carrega, e foi criando esses templates, esse modo de funcionamento automatizado. Eu vou seguir um pouquinho? Então, na medida que a gente foi recebendo esses inputs, e a gente foi recebendo esses treinamentos, e a gente foi percebendo essas informações, ou seja, a gente foi treinado a começar a tirar de fora os parâmetros, para formatar a nossa própria identidade, para criar a nossa posição no mundo. A gente começou a colher de fora, e nessa inteligência, nesse jeito de entender o mundo, começar a se colocar nele, a gente começou a eleger papéis adequados para agradar, selecionando dentro o que serve e o que não serve. Entende? O que é sucesso na minha casa? Que profissão que é sucesso? Que profissão que dá dinheiro? Que profissão que é bem vista? A gente começa a encontrar lugares, tanto os passos validados, quanto aqueles que agradam, que estão adequados. E dentro de mim, eu comecei a selecionar o que serve a esse plano e o que não serve a esse plano. Nesse momento, a gente para de existir como um ser inteiro. A gente começa a se fragmentar. Então, a cada prateleira, Fê, que você vai subindo, é um pedacinho seu que você parte. É um modelo que você vai encaixotando, porque a gente está o tempo inteiro se modelando para caber nesses moldes de sucesso, para caber nesses lugares que são oferecidos pelo mercado. Mas a questão é, como é uma fábrica de genéricos, essa jornada vai fracionando a gente. Vai desintegrando a gente, vai deixando a gente menos inteiro. Então, a gente começa a se direcionar pelas diretrizes externas e gera uma presença, Fê, o Fê fala muito de presença, automática, automatizada. Eu começo a trabalhar, eu começo a exercer aquele que eu deveria ser, não aquele que eu sou. E se a gente olhar os dilemas do dia a dia, as decisões, a gestão da equipe, quanto de nós pensa naquilo que eu deveria ser e não aquilo que eu sou? As soluções que eu deveria tomar, como eu deveria fazer, ao invés de quais são as minhas intuições, as minhas percepções, eu estou sempre o tempo inteiro tentando caber naquilo que vai funcionar, ao invés de experimentar soluções diferentes, de me lançar em diversão a novas descobertas, eu vou dentro de um piloto automático. E aqui tem uma diferença. Aí eu faço uma outra provocação em cima desse slide. Sendo assim, a singularidade, ela consiste também em assumirmos as nossas próprias fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E na condição de líderes, isso não pode não somente afetar a imagem nossa, como também a confiança dos nossos liderados, até da própria, de toda a empresa, sobre nós. Eu vou aproveitar o gancho para falar a frase que você quer que eu fale. Eu costumo dizer, Isaac, que a singularidade, a singularidade é esse fator, a identidade exclusiva que todo ser vivo tem na Terra. Nenhuma digital é igual a outra. Não existe cópia no planeta. A singularidade, essa natureza exclusiva é algo da vida neste planeta. Então, mesmo que eu haja igual, que eu faça de tudo para ser igual, eu não sou. E isso é irreversível. A frase que o Fê gosta que eu fale é que a singularidade tem uma qualidade. Ela qualifica a gente em duas dimensões. Então, todo mundo é singular. o que significa que você é incrível, maravilhoso, exclusivo, singular e nada demais ao mesmo tempo. Essa é uma verdade natural. Você é top. O que você faz, só você faz. Todo mundo tem essa natureza. Então, você é especial? Todo mundo é especial. E eu acho que esse é um bom... Uma boa... Uma boa... Informação que as lideranças podem adquirir. Eu gostaria de dar essa informação para todo mundo. A gente é incrível, maravilhoso e nada demais. E isso é para todo mundo. Independente do cargo que eu estou ocupando, se é uma liderança, se é o beck, se é a produção, se é a inspiração. Em cada um desses lugares existe um ser singular. especial, incrível e nada demais. Porque o que está sentado na cadeira do lado também é. Essa é uma sabedoria incrível que vai horizontalizar as nossas relações, diversificar... Imagina, Isaac, se cada um puder exercer a sua singularidade, a gente expressa a diversidade por consequência. E, por consequência, a diversidade é fator que promove abundância, prosperidade. Porque na diversidade, eu gero muito mais... As combinações são infinitas e os fatores de resultado, de resultante, são infinitas. O campo do imprevisível, ele borbulha diante da diversidade. Porque, vamos lá, um pintor talentoso usando preto ou branco ou um pintor talentoso usando toda uma cartela infinita de cores. Esse é o líder. Então, o líder que ele se assume singular, ele naturalmente vai querer saber qual é a singularidade do outro. Ele reconhece que a singularidade dele é o lugar de maior conforto. Ele nem quer sair desse lugar. Então, se tem alguma outra coisa que não é da seara dele, vai ser um prazer buscar. Trazer alguma outra pessoa cuja singularidade atende. A gente começa a querer que cada um seja singular para ocupar o seu lugar, até para que a gente não ocupe o lugar dos outros. Porque ocupar o lugar do outro só é legal para o genérico. Para aquele que quer mais e melhor. Para aquele que está com medo de perder. Aquele que não sabe assinar de si. Mas aquele que já é singular, não faz sentido ocupar o lugar do outro. Porque o lugar de máximo conforto, liberdade, eficiência, fluidez, intuição, espontaneidade, é o meu lugar. Se eu sentar na cadeira do outro, eu já perdi tudo isso. A gente pode perguntar? Claro. Claro que pode. Marisca, tudo bem? Genésio, Lemos Couto, tá? Sou administrador e sou do Open Mind também. Morei na África, fiquei 15 anos fora do Brasil. E para a gente ser escolhido para o programa internacional, tinha que ser singular na empresa. E aí nós enfrentamos uma pandemia onde todo mundo ficou igual na prateleira, no home office. E o singular é mais competitivo. E o singular vai entrar no funil e vai fazer mal alguém sem ele querer, porque ele vai ser escolhido. Existe hoje uma ameaça com tanta novidade depois da pandemia. As demissões silenciosas, o outro firefetch que quer ficar rico antes do tempo. E para... Com tanta essa novidade, isso tem impacto nessa singularidade e gestão de si? Como assim? Me esclarece. O que que impacta? É o seguinte. É. Olha só. Hoje nós estamos... As pessoas estão brigando para ficar no home office. Existe um grande questionamento, porque quem dirige que é presencial. E quem está na média liderança quer ficar no home office. Onde um home office, por princípio, todo mundo tem a produtividade contada e não existe a pessoa singular. Todo mundo voltou para a prateleira. Então, é um momento de se rever essa forma de se destacar? ou esse movimento todo também teve impacto nesse pensamento que você traz bem organizado e bem disciplinado? Genésio, vou tentar responder como eu vejo. eu acho que a pandemia colocou a gente diante de um problema que ainda não tem solução. E que as fórmulas antigas não vão contar soluções para isso. Especialmente as fórmulas antigas. Os parâmetros anteriores também não. Então, o mundo não só dos processos, dos modos, como muda em si as caridades mudaram por completo. O modo de destacar antes era por vantagem. Então, eu preciso me destacar e eu preciso me diferenciar ao invés de me singularizar. Entenda que me destacar é causar efeito. Enquanto singularizar, eu me destaco pelo diferencial, não pelo efeito que eu causo. Acho que home office ou não, de novo, acho que estamos diante de um dilema que o grupo, organização, todos os habitantes desse mundo chamado corporativo, vão ter que se mergulhar para poder compreender tanto o lado do diretor quanto o lado de quem quer permanecer no home office. Porque seres mais humanos certamente vão necessitar de modos diferentes de trabalho. Então, se a gente vai singularizar, a gente vai acolher modos diferentes de existir, de pensar, de sentir. E esses modos diferentes, se tem espaço para que eles existam em conjunto, e lembra, modelar para caber, modelar para compor. Não tem sem modelar. Sem modelar, só criança. A gente sabe que a gente é adulto e a responsabilidade de interação, nossa vontade de participar do mundo faz a gente ter que se modelar. Mas modelar para compor significa colocar a mim mesmo. O funcionário, ele vai colocar a si mesmo agora dentro desse jogo de home office ou não. Antigamente, ele colocava apenas a empresa, apenas o template que estava sendo oferecido a ele, o modelo que estava sendo oferecido a ele. esse modelo não está sendo aceito mais por todos, porque a pandemia virou os conceitos de vida da gente do cabeça para baixo. Está vivo, virou mais relevante do que está empregado, vamos dizer assim, para muitos. Então, eu sinto que a singularidade, ela vai ter que chegar no corporativo, e aquele que estando ou no home office ou presencial, ele vai ter que oferecer o melhor de si. O melhor de si não é necessariamente o desempenho daquilo que está sendo solicitado. O melhor de si é esta criatividade, esse fator inédito, aplicando o desenvolvimento daquilo que foi sendo pedido, inclusive para que seja testado, validado, novas trilhas sejam feitas. Então, eu sinto que é sim, precisa mais do que nunca, acho que funcionários genéricos vão buir, vão querer sair, porque jogar um papel durante muito tempo, no mundo que a gente vivia antes, até a gente estava dando, hoje não dá mais. Se sustentar um papel durante muito tempo, a gente adoece mesmo, ficou tudo tão pressionado que ser infeliz em algum lugar está pesando, está adoecendo rápido. Então, esse funcionário genérico, ele tende a ter que buscar a si, a encontrar a criatividade nele ou ele vai perder para o singular. E o singular, entenda, a gente tem áreas hoje do corporativo que contratam até a universidade, porque o moleque é inteligente e sabe fazer o que ele faz. Porque ele traz em si a experiência dele, porque ele traz esse tornado, ele traz ele. E aí, se você precisar até de uma capacitação técnica, a empresa não interessa, eu coloco alguém para te ajudar aqui, eu te dou esse curso aqui, está inventando esse jogo. Porque essa singularidade é um cara que tem uma inteligência exclusiva e está com vontade de trabalhar. Mas se você limitar e colocar numa forma, ele não pode dizer se essa inteligência é exclusiva, ele não pode ser ele, ele se retira. Então, é um jogo de abrir espaços, inaugurar realidades que a gente não sabe o que vai dar, como vai ser, qual que é o certo, qual que é o errado. Marisca, agora, bem dentro disso que Genésio levantou aí agora, a gente sabe que o ambiente corporativo, ele é um ambiente coletivo, que é o oposto do singular, se a gente for analisar, que é um ambiente multidisciplinar, de interdisciplinaridade. Então, possui ali dentro vários perfis, personas, egos diferentes, desejos e anseios diferentes. Então, como que eu vou ser singular num mundo coletivo? Vamos nós. A singularidade diz do meu ingrediente. Posso dar um exemplo rapidinho? Rapidinho. Desculpa, Marisca, só te interromper, desculpa. Imagina. O arco-íris. Só isso. Confusão das cores. É. Vai lá. Desculpa. O coletivo, Lu, não é oposto ao singular. Essa é uma ilusão, é um preset na mente. Na verdade, o coletivo mais forte é aquele feito de indivíduos fortes, de indivíduos inteiros. O coletivo enfraquecido é aquele que só segue diretrizes do rebanho, o efeito rebanho. Então, se você tem figuras inteiras, singulares, você tem um coletivo muito mais forte, complexo de ser administrado, de ser controlado, mas muito mais potente, criativo. então a gente alcança resultados dos outros diante da potência. Mas a gente teme a potência e quer controlar a potência. Que nem eu falei, a gente quer treinar a pessoa a ser capacitada a chegar no mercado desde que ela nasce nesse planeta. A gente dá todos os instrumentos, todas as coisas, como ela deve cumprir, como ela deve fazer, tudo direitinho. Chegou lá, tem que começar a trazer a pessoa para poder acordar o coração dela, a motivação dela, o fogo dela. Eu perco a criatividade no meio desse caminho porque eu perco a liberdade. mas eu quero trazer para você um ponto sobre o coletivo importante. Eu trago uma visão que eu costumo dizer que posicionamento é a arte de se colocar. Quem conhece coisas eletrônicas e digitais, já usou localização do Google, fala, eu estou aqui, manda o share location. Posicionamento é share location. Posicionamento é a capacidade que você tem de revelar a sua localização. Isso é um posicionamento autêntico. Não é uma criação. Então, a capacidade de dizer quem eu sou e aonde eu estou. Posicionada, né? Quando a gente está dentro do universo corporativo, lá na estratégia de destaque e não de singularização, de mais para caber, melhor para caber, a gente corre o risco de chegar em dois polos. Primeiro, aquele que veste a camisa por inteiro e desaparece no meio da empresa. Ele usou a estratégia melhor para caber. ele fez tudo exatamente como foi pedido. Esse se dilui e se perde dentro desse lugar. Ele não está posicionado. O outro é aquele diferentão que não circula, não faz nada junto, não faz nada igual. Está acostumado em ser do contra, isolado, diferentão mesmo, mas que não traz, não interage, não troca com o grupo. Se vê diferente, se escola. Essas duas pessoas estão vivendo a mesma realidade. Elas não estão posicionadas, elas estão isoladas. Elas estão praticando o isolamento, não o posicionamento. O posicionamento, a singularidade, não tem nada a ver com o processo em si. Tem a ver com a minha capacidade de ocupar de mim esse processo. Então, mesmo que eu tenha uma diretriz, eu tenho que ser capaz de dizer o que eu faria, como eu sinto, como eu vejo. porque isso lá na frente é o que eu posso dar para a empresa. A empresa não me contratou alguém para obedecer, ela me contratou alguém para participar. Ou pelo menos deveria, né? Se responsabilizar para conduzir, para vitalizar aquele cargo. Então, um ser singular, óbvio que o coletivo fica mais complexo, mas eu estou doida para a gente ver esse complexo acontecendo, porque o coletivo controlado deu no que deu. pessoas saindo embora pela janela, não conseguindo mais viver uma vida tão assim, formatada. A gente fez vários formatos. Hoje até aliviou um pouco o código de divertimento, de muitos lugares ficou um pouco mais suave. Mas a gente lembrou a corporativa alguns anos atrás, eram muitos formatos. Diga. Mas um genérico, um genérico, quando ele acende, ele se torna um poderoso dentro de uma empresa, ele normalmente vai buscar outros genéricos. Ele não necessariamente vai gostar de ter singulares com ele. Então, isso é uma questão que a gente tem muito forte nas empresas. Quando a pessoa não percebe a sua singularidade e cresce como genérico e alcança sucesso financeiro, de cargos, etc. Ela não vai reconhecer essa singularidade porque ela já teve, inclusive, o sucesso ao seu lado, para justificar que o genérico tem sucesso. O genérico pode... O pânico de sucesso dele, né? O genérico tem sucesso. Sim. Não, mas que muitas vezes é só o financeiro ou o cargo alto, né? Mesmo as empresas não sendo sustentáveis, isso acontece. Mas eu quero provocar isso com esse tema e também já te fazer uma pergunta. Mas e aí, Mariska, como que eu viro singular? Me explica aí. Você está falando singularidade, eu quero ser singular agora. E aí, como é que eu faço? Como que eu viro? Como é que eu admito que sou, né? Como que eu reconheço? Reconheço que sou, né? Conheço novamente. Como que eu faço contato com isso? Primeiro, sim, a singularidade é ameaça o genérico, gera um certo incômodo, mas um singular vai acabar acordando o outro. Cutuca o outro para ser singular também. Porque é relevante para mim o que eu sinto, o que eu penso e como eu vejo, acaba sendo relevante para mim como o outro pensa, como o outro sente, como o outro vê. Se eu estou genérico, vou tratar o outro genérico. Se eu estou singularizado, a chance de eu tratar o outro singularizado também é enorme e natural, sem muito esforço. Não é uma benevolência, é natural. Porque esse reconhecimento me capacita a tomar decisões. Um líder singular vai colher essas singularidades e gerenciar ele as decisões. Mas ele vai entender que ele está lidando com recursos e não falta de recursos. como então voltar à singularidade, Fê? A singularidade ela é da nossa natureza, então nunca foi lugar nenhum. Se você se mudar para o Japão agora, o que você vai levar junto com você? Você mesmo. Seu mundo interno. Só que cada um de nós, desde essa fábrica de genéricos que vem buscando referenciais fora, pouquíssimo nós nos frequentamos o mundo interno. a gente sabe responder as taxas do mercado econômico, mas a gente sabe responder sobre si. Coisas sobre a sua história, coisas sobre os seus sentimentos, sobre as suas dimensões, sobre as suas escolhas, suas preferências, suas preferências, para onde a sua intuição aponta, aonde a sua energia flui com naturalidade. Sabe aquilo que você faz sem nem perceber? Rapidinho, ninguém nem viu, já está pronto. Por onde a energia circula com muita facilidade, com muita espontaneidade. De um jeito que a gente acha até que não fez nada. Muitos de nós não conseguem nem cobrar. Não custou nada. Aqui tem uma energia fluida de algo automático em mim, singular, que eu nem sei e fiz. E é tão engraçado isso porque a gente criou a fábrica de genéricos, ela faz a gente validar aquilo que eu faço. Então, quando eu exerço alguma coisa que vem da minha intuição, eu tenho até medo. Parece que eu não fiz nada. não consigo nem sustentar aquele ponto de vista porque parece que eu não fiz nada para ter ele. É só a minha intuição. Só. Esse fator singular, ele aparece na infância, ele começa na infância e ele segue nos acompanhando. A singularidade é intuitiva e caminha em tempo real. No trabalho que eu exerço, eu fui fazendo um jeito de encontrar a singularidade, de reconhecer a singularidade, primeiro, buscando na biografia, então, buscando quem é você desde que você chegou nesse planeta. Então, eu faço um estudo dessa dimensão da nossa história e faço um estudo das outras dimensões. A história é uma, mas a gente é multidimensional. Então, essa história é vitalizada por uma sabedoria. Tem algo que a gente faz, todo mundo está aqui, faz algo desde pequeno. e ninguém nunca ensinou. É algo que a gente faz. Quem tem criança em casa sabe que a criança traz pelo recinto uma presença, uma qualidade. Algumas são doces, outras são espoletas, outras são falãs. Elas têm uma, mesmo quieto e calado, elas têm uma presença. Nós também. Quietos e calados, temos uma presença. Impactamos o ambiente. Então, estudando as dimensões do ser, o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, e a minha história, eu começo a perceber um fator único ali de baixo, um denominador comum, uma qualidade dessa presença, que eu costumo traduzir singularidade como um ingrediente. Então, a gente costuma olhar a marca pessoal como um formato. Qual é a minha definição? Qual é o meu desenho no mundo? Eu sugiro uma inversão. que ingrediente eu sou? Porque formatos, eu posso adquirir vários, dependendo do meu interesse. Se a proposta for legal, eu vou querer caber. Mas, ciente de que ingrediente eu sou, eu posso compor. Então, eu vou reconhecer qual é o meu gravador, meu jeito único de ser, que está muito conectado à maneira onde a minha intuição funciona, e aí, identificar essa vida prática. Então, eu começo a reconhecer quem sou eu, na fila do pão, vamos brincar assim, e, na medida que eu reconheço isso, só para vocês entenderem, só de fazer perguntas que ninguém se faz a si mesmo, e de olhar para partes que a gente não olha, já muda a minha presença. E, depois, eu começo a olhar os quadrantes da vida e ver em quais lugares a minha singularidade está restrita. Em quais lugares eu estou distante. E, normalmente, os lugares onde eu estou distante carregam sofrimento. Inadequação, insegurança, desconforto, preguiça, procrastinação. Esses lugares onde eu não posso ser, eu costumo manter essas dinâmicas. Ciente de quem eu sou, de que natureza é essa, de que singularidade é essa, eu posso ir até esses lugares e começar a expandir para que eu ocupe de mim aquele lugar. Lugares onde eu não puder ocupar de mim, talvez eu não possa estar. É um preço caro não poder ocupar de si os lugares no mundo. mas os lugares que começam a caber, que eu posso começar a expandir, eu mesma faço o pedido para estar. É minha função criar espaços para que a minha singularidade exista. Então, reconhecendo a minha singularidade, eu preciso voltar para o mundo. Eu preciso ocupar os cargos. Eu preciso fazer pedidos e ter clareza do que eu preciso para que eu exercer a minha liderança, a minha posição de um jeito singular. E cada um vai precisar de uma coisa. O que eu preciso é saber qual é para poder fazer o pedido. A gente nem sabe disso. A gente chega ocupando os cargos, ocupando os lugares que nos é dado. E a gente segue só repetindo, ao invés de receber e singularizar. O que é meu, como é meu, como é para mim, como funciona, o que eu preciso. E cada um tem uma qualidade de funcionamento. é muito importante saber disso. Cada um tem um jeito exclusivo de funcionar. Quando eu descubro o meu modo de funcionamento, o mais inteligente é favorecer o funcionamento dele. A eficiência vai estar no favorecimento do meu próprio funcionamento. Não no conserto. Vocês entendem? Eu não estou aqui para consertar, reparar. Eu estou aqui para permitir com que o meu funcionamento funcione da melhor maneira possível. Criar espaço para que eu exerça. Poderíamos entender, então, Mariska, que o exercício da singularidade vai promover um aumento do pensamento disruptivo, uma potencialização da criatividade e até da ruptura de círculos de latência, tirando-nos do conforto. É isso? É isso. É isso. A gente vai viver com a vida ao vivo, não a vida planejada. Eu costumo falar do território do mapa. O cooperativo ou os nossos planos, nossas ideias, nossos títulos, toda a carga de conhecimento que a gente adquire serve para criar mapas. Mapas de acesso, mapas de percurso. Então, muitos de nós trabalham com mapas e vai viver a vida. Só que chegando no território, chegando na experiência, o mapa não é o território, é apenas um mapa. E o mapa, por mais que você tenha planejado e deixado ele perfeito, se cair uma árvore no meio da rua que estava mapeada, o mapa não serve mais. Naquele momento, ele não serve mais. Uma pessoa, aí a diferença entre uma pessoa singular e uma pessoa genérica. Tenho o meu mapa, tenho uma missão dada pelo meu líder ou, enfim, pelo meu diretor, e está aqui tudo mapeado direitinho. Cheguei lá, caiu uma árvore naquela trajetória. Como eu faço? Uma pessoa genérica vai começar a reclamar do mapa. Vai começar a perguntar quem fez esse mapa errado ou vai começar a se culpar, errei no mapa, a técnica não foi certa, vou voltar para poder entender quem fez esse mapa direito. Uma pessoa singular vai dobrar o mapa, colocar no bolso e olhar para a árvore. pensar como é que eu pulo essa árvore. Como é que eu atualizo esse mapa? Eu preciso encontrar com a minha inteligência intuitiva, com a minha criatividade agora ao vivo. Não é com o meu plano, com o meu conhecimento, com o meu título. Os modos não couberam. Eu vou ter que criar uma solução. Na verdade, eu vou me lançar em aventura. Comigo mesmo. Com a minha singularidade. Cada um diante de uma estrada com uma árvore caída vai olhar para um ponto, para onde a sua intuição. Aqueles que são saltantes vão pular, aqueles que são mais cuidadores vão dar a volta. Cada um vai encontrar o seu jeito de transpor. Os genéricos vão voltar para trás, os singulares vão transpor e atualizar o mapa. Tirar o mapa do bolso, atualizar e seguir a via. Então, a singularidade ela vem instrumentalizar a gente da criatividade. Não joga o mapa fora. Não é necessário jogar os títulos, não é sobre a não-validade do conhecimento. Mas eu devolvo a pergunta. O que tem mais força em você? O seu conhecimento ou a sua natureza? Fantástico. O que salva na Amazônia? Seu conhecimento ou a sua natureza? Dois pontos aqui. Você está falando sobre natureza. E quando a gente tem essa natureza, quando a gente tem essa singularidade, a gente vê que o mundo é muito mais uma composição de pontos de vista do que hoje é uma competição de pontos de vista, muito mais do que uma composição. E daí isso de onde vem? Essa composição de um ponto de vista vem da minha autoconfiança, da minha certeza de ser quem sou. E quando a gente fica competindo, é porque eu estou tão inseguro que eu preciso que o meu ponto de vista seja mais forte do que o do outro ou eu tenho que aceitar o ponto de vista do outro e escolher o meu. Então, a singularidade traz um calor, uma fricção, um contraste mágico para as empresas, para os grupos, para as pessoas, para as famílias, para você mesmo, você mesmo se sentindo singular. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria trazer para você expandir a partir daí. E o segundo, já indo junto com esse, é que não é uma coisa binária, né, Mar? Nem todo mundo é totalmente singular ou totalmente genérico. Tem momentos da vida, situações da vida, áreas da vida e que isso se compõe muitas vezes. Como é que funciona isso? Muitas vezes, a gente está, é mais comum a gente estar, por exemplo, genérico no mercado. Sim. É comum a gente estar genérico no mercado, você descobre que aquele gestor super careta, sério, na vida íntima está com o violão. Aí você vai entender que ele escolhe o lado aonde ele pode ter um pouco mais de espontaneidade e aonde ele está formatado. Estou falando do violão aqui num exemplo, mas a gente tem vários outros skills que poderiam estar sendo somados no cargo dele que ele separa, né? Então, mas a gente, em áreas diferentes da vida, vai exercer maior e menor grau da nossa singularidade, né? Porque também tem a ver com esse espaço de liberdade. E, Fê, você falou um ponto importante que, para mim, é muito relevante para o corporativo, inclusive para as lideranças, né? A singularidade é um ponto de vista exclusivo. Cada um de nós de dentro do meu corpo só eu vejo. Aqui, a partir dos meus olhos, só eu vejo. Com o meu background, com o que eu vivi, da maneira exatamente como eu cheguei até hoje aqui, só eu vejo. Então, cada um de nós oferece um ponto de vista. É a verdade? Não. É o meu ponto de vista. É a minha verdade. Mas aí, se eu estou trabalhando em grupo, como que eu tenho uma noção de qual é a verdade ampla? Incluindo todos os pontos de vista. Mas o funcionário, ele tem que estar livre para poder usar o binóculo dele e dizer o que ele enxerga. Aí, sim, ele estará incluindo a si, oferecendo de verdade o que ele poderia oferecer. Porque se ele só reafirma o ponto de vista do outro por vantagem, por medo, para caber, ele acabou de negar a única coisa que ele poderia dar de diferente naquele lugar. Porque obedecer, todo mundo pode. Não tem nada a ver com obedecer ou não, mas, entendam, reproduzir, validar. Outra coisa é validar porque eu também vi. Obedecer porque eu também vi. Ou obedecer dizendo. Vou obedecer porque faz parte desse acordo, mas queria deixar claro que vejo coisas diferentes. Talvez lá na frente seja bom dizer para vocês. Vocês entendem? A inclusão do ponto de vista nunca vai depreciar o processo. Vai sempre enriquecer o processo. E se eu libero, se eu estimulo esse colaborador a ser ele mesmo, a ser sincero, a procurar o que ele está vendo, como é que a expertise dele aponta, como a intuição dele aponta, eu estou enchendo minha canetinha de cores para poder tomar as minhas decisões, para poder mobilizar essas pessoas no meio do processo. Eu consigo saber aonde fica bem um e onde não fica o outro. A gente tem naturezas. Tem naturezas que precisam ser respeitadas. Tem pessoas que têm tempos diferentes das outras, que têm skills diferentes das outras. Vocês entendem? Isso é muito íntimo a gente respeitar o jeito daquela pessoa vai deixar ela funcionando da melhor maneira que possível. Isso deixa ela eficiente, deixar ela nesse modo de nem perceber, mas fiz. Então, a gente está... Diga. Tem uma mão levantada da Cíntia e aí a gente pode aproveitar e também tem uma pergunta no chat do Cristiano. Então, tem duas coisas aí para já provocar um pouquinho você e vai lá, Cíntia. Eu acho que é com você agora, né? Vou botar uma pergunta só, mas eu tinha um milhão, mas eu vou focar em uma. assim, eu entendi que essa singularidade é um exercício aqui de autoconhecimento, né? Mas, como gestores, a gente pode contribuir de alguma forma para que as nossas equipes sejam também autênticas, encontrem essa singularidade? Como é que a gente poderia, então, ajudar as pessoas que ainda não encontraram a sua singularidade? Como é que a gente poderia guiá-las? Se é que é possível. Sim. Cíntia, primeiro, antes de tudo, você mesma. Não tem como o gestor abrir um espaço para a singularidade sem ele reconhecer a dele. Ele não vai saber. Ele vai buscar parâmetro, né? Então, reconhecendo a sua própria singularidade, por natureza, você vai começar a criar espaços e provocar os outros que coloquem a si mesmos. Então, mesmo ciente de que a decisão é minha enquanto líder, o que você pensa a respeito? O que você sente a respeito? O que você faria no meu lugar? O outro não está acostumado a nem dizer o que faria no meu lugar. Então, ele está acostumado a se eu perguntar o que é certo fazer aqui? O que não se pode fazer aqui? O que é esperado que você faça? Então, trocar a pergunta do que você sente a respeito? Como você vê isso? Você faria de um jeito diferente? Não tira de mim a decisão, mas inclui o outro. e isso vai gerar um ambiente onde o outro está estimulado a participar com o engajamento. Porque imagina se eu vou lá, faço tudo no automático, volto e assim de me perguntar o que eu senti a respeito, o que eu vi a respeito, eu não vou nem responder porque eu fiz tudo no automático. Essa cultura de incluir, incluir mesmo, querendo saber. O líder singular, ele vai se instrumentar, ele precisa desses pontos de vista para poder tomar decisões. Ele sabe que está enriquecendo. naturalmente vai abrindo esse espaço. É óbvio que tem trabalhos que vão ajudando o outro a perceber a forma, porque muitas vezes o líder vai abrir esse espaço e o outro vai entrar com a forminha. Prontinho, não é isso que você queria que eu fizesse? Então, prontinho, exatamente aquilo que você quer. E fala, não é exatamente o que eu quero, é o que você tem além do que eu quero. O que demais você vê que eu não vejo? Então, estimular esse e o autoconhecimento, porque aí o autoconhecimento do líder vai começar a provocar essa sensibilização, essa pergunta para dentro, você entende? Eu acho que essa seria uma dinâmica, inaugurar perguntas para dentro. Sim, perfeito. Obrigada. A Cláudia também, a Cláudia também está com a mão levantada. Cláudia? Oi, depois eu abaixo a mãozinha, mas deixa eu falar. Boa noite a todo mundo aqui. Na verdade, eu estou trazendo uma provocação. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tem. eu estou trazendo uma provocação e na verdade são perguntas, e eu aprendi de forma autêntica que ter todas as perguntas e não as respostas, eu também vou para o céu. Se a gente for remeter... Você já está no céu, né? É, então, eu estou protegido e eu estou aqui atrás. Vou apresentar para vocês depois quem é. É Santa Rita de Castro. a singularidade que pelo... Se a gente for fazer aqui a análise pelo título, ele está aqui assim, a singularidade, como ser um líder original diante da fábrica de genéricos do mundo corporativo. No meu entendimento, isso passa necessariamente por uma atitude de coragem da nossa parte, mas a pergunta é, o quanto nós estamos dispostos, de fato, nós líderes que pertencemos às estruturas corporativas, a enfrentar esse muro? Porque esse posicionamento autêntico, ele perpassa por isso. Temos todos um alinhamento, todos os coaches aí de comportamento e nós fomos educados para tanto. Então, estamos dispostos. E quando nós recebemos equipes e colaboradores muito genuínos, mas que fogem completamente do ambiente pasteurizado, vamos dizer assim, então, quanto nós, de fato, estamos dispostos a enfrentar o muro corporativo, nos posicionando e como é que a gente está preparado mesmo para abraçar esse time tão autêntico, tão singular assim? E eu dou exemplos aqui. Eu já tive colaboradores absolutamente geniais, singulares e que eu precisei demitir. porque entrou numa rota de conflito que tumultuava ali toda uma situação. Eu, pessoalmente, já fui classificada pelo meu jeito, pela minha forma e vem de um mercado sisudo e muito masculino também, que é o mercado da saúde. Eu já fui classificada e você é feliz demais. Porque eu entendia que eu não precisava entrar mal-humorada ou fazendo o tipo de muito brava e muito séria nas reuniões para eu ganhar um jogo. etiqueta. Por quê? Por que as reuniões não podem ser sérias? Por que o quebra-gelo não pode ser de fato ele do começo, meio e fim? Então, assim, acho que isso passa muito e como é que a gente deixa só de fazer isso ser um título de live bacana e aplica isso para a vida? De fato. e essa nossa responsabilidade como liderança de abraçar essa pessoa tão singular e tão autêntica e claro, gente, aqui todo mundo está falando de uma situação razoável, nem tanto ao mar nem tanto à terra, a gente sabe que tem que ter tudo um equilíbrio, a vida é essa. Precisa ter, precisa ter entendimento, precisa ser razoável e tudo mais. Mas eu confesso que do legado que eu caminhei até aqui, eu me sinto devedora com alguns que eu deixei pelo caminho. justamente porque o muro foi duro demais comigo. E eu entendi que se eu não pasteurizasse um pouco mais, eu não sobreviveria ali. Tudo bem, não sobrevivi porque fiquei um determinado tempo, eu optei por ir para outros lugares, mas a companhia perdeu, o resultado perdeu, né? Sim. Então, assim, para deixar de ser mantra de Buda e para trazer para o dia a dia, para trazer para o jogo aqui, e para trazer para o resultado final também, porque, no final das contas, a bilheteria precisa rodar, todos nós sabemos disso. Como é que a gente faz isso acontecer de fato? Então, assim, de novo, muitas perguntas, poucas respostas. todas pertinências. É isso. Vou provocar, sim. Diga. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante que você falou, e você já respondeu uma coisa, viu, Cláudia? Você falou assim, você falou assim, quanto a gente está disposto a ser singular? e você depois respondeu, dizendo que, como assim eu vou ser feliz totalmente? Eu perguntaria assim, então, a pergunta, então, não seria, Cláudia, quanto você está disposto a ser feliz? Eu vou dizer assim, se eu estou te encontrando, Cláudia, aqui, num grupo chamado Open Mind, que está trabalhando em gestão de si, é que essa fábrica de genérico está começando a rachar. Então, nós estamos participando da rachadura, na verdade, nós estamos começando a sacudir a casa, não sei se isso está perto ou está longe, tendo a achar de um jeito aquareano de que é exponencial a transformação e não linear, tem algo acontecendo debaixo do pano que começa a exigir essa transformação. E está aí os adoecimentos, as demissões, os desencaixes, que isso não vai acontecer de maneira harmônica e fantasiosa e romântica, eu também sei, é debaixo de atrito, de conflito, inclusive uma das coisas que vamos precisar aprender é evoluir o conflito, sair da briga e passar para o conflito, para diferenças, gestão de polaridades, gestão de diferenças, são coisas que vão precisar acontecer dentro do corporativo se não vem um modelo de baixo para cima. A gente vai ter que criar espaços que permitem, não modelos, espaços que acolhem o não modelo. Se estamos prontos, não sei, acho que a gente está chegando, está adoecendo o suficiente para não poder mais negociar. Acho que está vindo uma turma jovem que não aceita mais os mesmos mudanços e vão ser indomáveis se o parâmetro for o mundo passado. Acho que, na prática, as lideranças acondendo para isso, elas são gestoras desse espaço, não só das diretrizes, elas são a presença desse espaço. se eu consigo devagar, mesmo sabendo que a liderança também é oprimida, porque o modelo não permite, porque o mercado, o sistema não permite ainda. Então, a gente está o tempo inteiro, no final das contas, a cifra vai ser mais importante do que o humano ainda, a gente não é ingênuo. Mas a gente está virando esse jogo, porque daqui a pouco não tem mais humanos para trabalhar pelas cifras. Então, concretamente, eu tenho recebido, se eu te perguntar, como eu sei que o efeito está acontecendo. Desde 2007, eu venho atendendo pessoas. A partir da pandemia, triplicou o número de pessoas do cooperativo. E muitas pessoas de sucesso. Eu tenho um cliente jovem que ele fala que ele fez a trilha by the book, ele escolheu a profissão do pai, ele escolheu todos os modelos, ele fez tudo direitinho e hoje ele está num cargo alto, num banco muito legal, mas está perdendo os próximos cinco anos do filho dele. Está com cinco e quando tiver dez, tem dez e ele perdeu esses cinco anos e ele trabalha doze horas. Isso ficou completamente inviável para ele. E ele começou a entrar em desespero de como é que ele saía, porque o modelo daquele trabalho, se ele saísse daquele trabalho, ele ia ter que encaixar em outros modelos daquele mesmo modelo, aquele mesmo cargo oferece. Ele teve que ir atrás dele e entender quem é ele, o que é relevante para ele e aonde a máxima eficiência dele acontece para fazer novas escolhas. E chegar, ele não chegou a se desligar da organização, mas durante o nosso processo ele conseguiu voltar até a organização e diante desse tempo todo de trabalho com um funcionário exemplar fazer os pedidos. Não quero mais estar aqui, preciso estar neste lugar, preciso disso para oferecer, posso negociar isso, posso negociar aquilo. Mas normalmente você vai chegar para esse funcionário que está tão machucado, tão perdido, tão saturado que ele não sabe nem dizer aonde que ele quer estar, qual que é o melhor lugar para você estar então. onde você é bom, onde você fica feliz, onde você brilha, onde você faz a gente render muito, a gente não sabe, a pessoa não está preparada para fazer esses pedidos porque ela só sabe o que ela não atende, o que eu não consigo mais fazer, ela não sabe dizer o de si. Então, eu acho que tem uma quebra acontecendo e essa quebra vai modificar nossas consciências dentro e fora do corporativo, essa necessidade da gente ser inteiro e lei, gente, posicionamento autêntico não é uma verdade absoluta, não é a informação correta, um posicionamento autêntico é a minha capacidade de ser sincero, até de um dia dizer não sei, vou buscar, vou descobrir. A sinceridade é o funcionário dizer olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas sinceramente eu acho que isso pode não funcionar. Uma coisa não vai brigar com a outra, não precisa. E uma coisa legal que eu quero ponderar aqui, todo mundo fala de singularidade com um certo medo do destempero. Singularidade nada tem a ver com a imaturidade. Nós, seres humanos, temos que nos tornar maduros, independente. A singularidade dentro de um corpo maduro, ela se modela para compor. Ela para de se modelar para caber. Uma personalidade, um ser que não se modela, ele está excluído do planeta, ele esqueceu que mora dentro de um coletivo de bilhões de seres humanos. Ele é infantil. Quem não se modela está infantilizado, porque não tem essa capacidade. Então, um adulto, ele sabe que precisa se modelar, ele quer se modelar, porque ele quer compor. É diferente daquele que tem que se modelar, senão não cabe. A ação pode ser exatamente a mesma. A atitude pode ser exatamente a mesma. o que muda? A direção interna. Se eu estou criando aquela ação, aquela atitude por medo, porque eu tenho que caber dentro do modelo ou porque eu acredito nela, porque eu acho que ela faz sentido e eu estou trazendo, estou somando. Então, em termos práticos, é o mundo interno. E o mundo interno, só de ser mobilizado, vai criar novas práticas. Não adianta a gente inventar novas práticas para o mundo interno não habitado. Eu preciso habitar o mundo interno e esse mundo interno, o universo vai criar novas práticas. Estou curiosa para saber se a gente dá conta, não sei, mas estou curiosa, estou achando. Bacana. O Cristiano, inclusive, tem um dado dessa fábrica de genéricos muito interessante que foi um estudo feito pela Michael Page em que apontou que nove de cada dez profissionais são contratados pela parte técnica, mas são demitidos pelo comportamental. Talvez esteja aí uma... as pessoas estão fugindo da sua singularidade e estão errando exatamente nessa sua fuga. Ou estão buscando apenas as ferramentas. Estão contratando títulos ao invés de pessoas. As pessoas estão contratando títulos ao invés de pessoas. Porque se a gente está atrás da singularidade, daquela inteligência que o cara traz, é interessante que ele venha com os títulos, com as ferramentas, mas dependendo daquilo é interessante até que eu traga as ferramentas para ele, que eu apoie alguém que ajude ele. ele tem a expertise que eu preciso, a sabedoria que eu preciso. Instrumentar é fácil. O problema é você pegar alguém cheio de instrumentos sem sabedoria. Faz o quê? E você viu que o Cristiano escreveu uma coisa aqui que tem tudo a ver com o que eu tenho trazido para o mundo. O Cristiano escreveu qual a importância de colocarmos essa agenda nas decisões. Porque é uma pessoa genérica, não é aquela pessoa que está mais para o genérico. De novo, não é uma coisa binária ou bipolar ou uma coisa completamente separada uma das outras, mas assim, como é que ela toma decisões? De forma genérica. O lance do mapa que você falou. De forma genérica. Então, é só estudar um pouquinho mais alguma coisa que as suas decisões são previsíveis. Quando você se torna singular, então as suas decisões ficam mais intuitivas, ficam muito mais criativas. E aí, se você está com essa criatividade, com essa atuição dentro da fábrica de genéricos, você vai ter criatividade para lidar com a fábrica de genéricos. Você vai ter que se modelar e criar para isso, para que você componha e não você vá contra o genérico. Porque todo mundo é singular de alguma maneira. As pessoas só não percebem que são. Então, a gente começa a abrir portas para essas pessoas para ver como é que elas tomam decisões. E a decisão, que, de novo, é o tema que a gente traz no mundo, a decisão ela é exatamente a amostra mais clara de como você está se comportando. A forma como você decide diz se você está na singularidade ou se você está no genérico. Basicamente, se você quer um saber, se você está tomando, se você está singular ou se você está genérico naquele momento, se você descobriu essa singularidade ou não, olha para as suas decisões. Se as duas decisões no dia a dia são as mesmas de sempre, todos os dias iguais e, de alguma forma, repetitiva, não necessariamente você quer compor, você está sempre buscando o seu ponto de vista ou anulando ou brigando por ele, você começa a perceber, então, que as suas decisões estão sempre as mesmas, que elas estão, de uma certa forma, engessadas e a singularidade ela traz uma criatividade que não engessa, ela simplesmente abre. Então, eu acho legal a agenda da singularidade nas decisões humanas é muito importante, uma colocação aqui do Cristiano Ponzo que está aqui com a gente. Um exemplo que eu dou disso, da singularidade nas decisões alguns clientes vêm para mim para a gente avaliar, para a gente identificar essa singularidade, fazer esse reconhecimento e aí, quando ele vai buscar uma nova função, ao invés dele buscar qual é o melhor lugar para estar, ele começa a buscar aonde ele quer viver, o que eu quero experimentar. Porque, normalmente, a gente está acostumado a dizer qual é o melhor cargo, qual é o melhor salário, qual é a melhor empresa, qual é a melhor oportunidade. E se eu tiro essas perguntas e pergunto o que eu quero viver, o que eu quero experimentar, onde eu quero estar. E dentro do que eu quero viver, do que eu quero estar, do que eu quero experimentar, encontrar um lugar aonde a minha singularidade cabe. Então, a gente toma decisões, como o Fê trouxe, automáticas, o tempo inteiro, gabaritando pela vantagem, pelo certo e errado. Uma das notícias de saber se você está tomando uma decisão singularizada, genérica, justamente se você está binário, se eu estou no certo, no errado, no bonito, no feio, no melhor, no pior, na vontade, na desvantagem, ou se eu estou naquilo que me motiva. Sinto que faz sentido? Se sinto que faz sentido, começo a buscar lógica para validar esse meu sentido. É diferente de ir pela lógica, mas sem sentido. Vocês percebem que o corporativo hoje é doutor em lógica, ao mesmo tempo, com um monte de gente sem sentido? sem sentir o sentido? Sem a capacidade de gerir a sua própria direção? Vai pela lógica e não pelo sentido. Quando a gente junta as duas coisas, eu não estou aqui nem brigando por um lado nem por outro. Vocês estão entendendo? A singularidade é uma qualidade que qualifica essas ações. Ela não vai brigar. Eu madura, eu adulta, eu estou somando com as minhas tintas, eu sou um ingrediente. Então, a marisca é um ingrediente. bem exclusivo, bem singular, aonde eu estiver o meu ingrediente atua. E se eu tenho clareza de que ingrediente é esse, eu faço escolhas e pedidos para que eu possa exercê-lo. Quais atividades cabem no meu ingrediente? Quais decisões é melhor que eu tome já que o meu ingrediente condiz com esse... Vocês entendem? Esse conhecimento de si é que me permite ir para campo de novo e para o território sem me perder na fábrica de genéricos, sem me endurecer no corporativo. E que nem a Cláudia trouxe, Cláudia, o muro do corporativo vai derrubar muito de nós, vai machucar muito de nós, mas é justamente novas saídas que a gente precisa inaugurar. E eu sinto que essas novas saídas têm uma diferença. Olha que coisa, né? A mente da gente tenta resolver as coisas como problema. Então, eu isolo um fato, resolvo ele e retorno. Faço uma nova fórmula e trago para implementá-lo. Estou resolvendo um problema. Isso é masculino, lógico, racional. Agora, junto com a singularidade, por ser do campo íntimo, interno, intuitivo, feminino, né? Feminino enquanto energia, não enquanto homem e mulher. Eu não tenho como resolver algo no feminino. Eu só posso resolver, diluir. Então, o masculino, ele resolve separando, organizando, consertando e devolvendo. O feminino resolve diluindo. É uma outra sabedoria. Ela não interfere, ela inclui. Então, eu sinto que se a gente conseguir ir incluindo as singularidades por diluição. Quem cozinha? As mulheres cozinham, talvez os homens cozinhem também, tem vários. Sabe que o jogo da culinária é sobre tempero, ingredientes. Você não pega, você não resolve o excesso de sal tirando o sal, separando o sal. Você resolve o excesso de sal colocando um pouco mais de água, colocando um outro ingrediente. Então, não é interferindo na natureza daquilo. Não é quebrando molécula, tirando... Isso é masculino, isso é uma resolução óbvia, lógica, racional. Então, a singularidade ela vem desse mundo interno, ela vem incluir o feminino de todo mundo na brincadeira. Alguns mais, outros menos, porque cada um é singular, mas é a expressão de dentro para fora que vai habitar. E a gente vai aprender a se dissolver sem se perder. Em soma, em participação, fazer o grupo, a dinâmica, avançar pelo outro lado ou não por força, controle, parâmetros. Então, pelo menos essa é a minha torcida. Pode ser utópica, pode ser que eu esteja viva para ver. Pode ser que não, mas eu acho que se a gente parar de olhar para as pessoas enquanto cargos e funções e começar a olhar para as pessoas enquanto ingredientes, a gente vai poder compor, fabricar bolos, alimentos, nutrir o mundo de produtos, serviços e tudo mais por esse lugar mais criativo. E a gente sabe que isso é uma coisa também muito importante, que aquilo que é artesanal, a artesania, ela leva à beleza do improvável, do impermanente, do lado que não é igual ao outro. Um homem começou a ver beleza no plástico, os resultados estão plásticos. Então, a gente olha o resultado, mas não olha a resultante. Tudo aquilo que foi agregado até que a gente estava chegando, a gente isola as coisas. A natureza não tem nada isolado, tudo integrado, não tem nada igual ao outro, tudo é um pouco disforme, e isso gera uma beleza atrás da outra, novidades, inovação por si só, não porque eu estou traduzendo mais um inovador para inventar uma nova solução. Acho que é isso, gente, a gente está indo, são oito minutos. Aliás, sobre essa sua última frase, acho que tem uma coisa bem bacana que eu não sei onde eu li, mas que na natureza a beleza é assimétrica e nós humanos artificialmente trouxemos a simetria como beleza das coisas, não é? Não é isso. A correção. Eu acho que a gente pode encerrar inclusive com essa frase do Isaac, queria ficar aqui, mas realmente a gente avançou um pouquinho aí no horário, acho que tem tema aí para várias outras lives, essa questão que você colocou aí no final do feminino, masculino, essas energias aí também, yin, yang, isso já é tema até para uma outra conversa aí, muito interessante também. Bom, obrigada Mariska mais uma vez, foi incrível, Isaac, Fernando, vou passar para vocês novamente, o bom é que foi só o primeiro episódio, gente, gestão de si, nós estamos inaugurando agora, então é só o primeiro episódio, tenho certeza que abrimos aí com chave de ouro, foi incrível, mas a cada 15 dias a gente vai trazer aqui um tema diferente para trazer para vocês e a gente conversar a respeito, como foi incrível essa live de hoje. Vou devolver a palavra para vocês, Fernando, Isaac, Mariska, se quiser também deixar algum contato, como é que as pessoas fazem para te encontrar, fique à vontade. Tá bom, eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade, é um tema que me motiva muito, falar dele para mim, é uma alegria, como eu disse, agradecer o Fê, o Isaac, a Luciana pelo convite e dizer que eu espero ter provocado um bocadinho para todos vocês, que vocês saiam desse encontro um pouco menos genéricos, um pouco mais estimulados a singularizar a si mesmos e os ambientes abrem espaço para que a singularidade exista, onde quer que vocês estejam. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui, vou colocar um, o que eu posso fazer? Bota o contato aqui embaixo, no chat, vou colocar no chat. Põe no chat e manda, porque muita gente precisou sair antes, a gente terminou um pouquinho mais tarde. Então depois a gente... Bom, eu vou fazer então o meu encerramento aqui. Marisca, que delícia te ouvir, como é gostoso. E meus queridos Open Minders, que delícia poder dividir esse espaço com vocês, de poder compartilhar conhecimento, dividir os nossos anseios, as nossas dúvidas, colocar tudo na mesa de uma forma tão tranquila e permitir que, de alguma forma, sejamos melhores na condição de sermos singulares, de buscar realmente esse mais íntimo e permitir que esse íntimo se expanda e se conecte com outras singularidades, fazendo essa composição, essa coletividade. Então, assim, obrigado, obrigado, Open Mind, também por esse espaço cedido. Por enquanto, quinzenal, quem sabe, e quiçá seja semanal, né? Mas, muito obrigado por essa noite, foi muito boa. Para mim, assim, foi muito significativo, muito, muito significativo, muita gratidão por isso. Eu vou repetir as palavras, então, me despedindo de vocês, dizendo que a nossa singularidade, quando ela é conectada com as nossas decisões, então as empresas se tornam sustentáveis, né? Que é o tanto que a gente busca, né? A sustentabilidade vem dessa criatividade do bem, né? Essa criatividade da singularidade, que vem do amor, né? Que vem de ser quem somos. Isso não pode ser desamor, isso é amor, porque se a gente é quem a gente é, a gente é a imagem e semelhança, portanto, a gente é puro amor. E, obviamente, esse amor não é aquele amorzinho romântico, é o amor de fazer o que precisa ser feito, o amor da singularidade para um mundo sustentável. Então, eu quero agradecer aqui a Open Mind também, a Lu, a Priscila, que é minha companheira, o Cristiano, que também é meu companheiro aí desde o comecinho, e que recebi um presente na minha vida, além de todos vocês, né? O Isaac, que hoje é meu sócio, né? O co-founder, junto comigo, a gente fundou a Interverso, veio do Open Mind, então é muita gratidão, é muita alegria estar nesse grupo. E, nossa, começamos hoje com, realmente, um momento muito especial do Open Mind, que vai ser inesquecível, completamente diferente de todas as outras redes sociais que a gente está acostumado a ter, que não se propõe a ter um espaço como esse, gestão de si, vai ser um sucesso. Luciana, obrigado, obrigado a todos. É isso aí, irmã, I love you, te amo, adoro te ouvir, e sempre que puder, a gente te traz pra cá. Parabéns, Obrigada, gente. Coloquei os contatos ali, tá? E quem precisar também, a Lu tem que ter meu contato, então, só pedir que a Lu manda. Já vou compartilhar nos grupos de uma vez. Pessoal, tchau, tchau pra vocês, cada mais uma vez, excelente noite. A todos. Obrigado, pra nós, linda semana. tchau.